E você sabia que Júlio César foi sequestrado por piratas em 75 antes de Cristo? Eles pediram um pequeno resgate, mas César achou que era muito baixo e os convenceu a pedir mais dinheiro. Enquanto estava com os piratas, ele agiu como se estivesse no comando, dando ordens e até mesmo se tornando amigo deles, jogando jogos e tudo. Ele brincando disse-lhes que voltaria e os crucificaria assim que estivesse livre. Bem, quando ele finalmente se libertou, ele manteve sua palavra. Ele voltou com uma frota de navios, capturou os piratas e mandou crucificá-los a todos. Mas para mostrar alguma misericórdia, ele mandou cortar suas gargantas primeiro. Que aventura para Júlio César, hein?